Com o objetivo de aproximar alunos do ensino médio aos cursos, a amostra aconteceu para os alunos da escola estadual Marcolino de Barros. São cinco cursos, sendo dois de mestrados e três de graduação, nas áreas de engenharia eletrônica e de telecomunicações, engenharia de alimentos e biotecnologia. É um marco para a Universidade Federal de Uberlândia, Campos Patos de Minas e para a cidade de Patos de Minas. Hoje a gente está promovendo o Vem para a UFO, mostrando os nossos cursos de graduação, cursos de pós-graduação, os projetos de extensão e pesquisa que nós estamos realizando nos últimos anos aqui no Campos de Patos de Minas. E mostrando para esses alunos do terceiro ano, do segundo e do primeiro ano o que a gente tem para oferecer para eles. A escola pública tem cadeiras, tem espaço na Universidade Federal. 50% das vagas da Universidade Federal são para esses alunos. Então a gente vem mostrar para eles, de uma forma mais íntima, de uma forma mais direta, que a Universidade Federal de Uberlândia, que é a universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, é uma escola para eles fazerem a continuidade de estudos. Então sair do segundo grau, terminar o terceiro ano, fazer o vestibular e entrar na Universidade Pública, gratuita, aqui em Patos de Minas, fazendo cursos de excelência, biotecnologia, engenharia de alimentos e engenharia eletrônica de telecomunicações. Nas mostras, todos os cursos apresentaram na prática experimentos de suas áreas. Aqui a gente está fazendo uma mostra científica das coisas que a gente realiza no nosso laboratório. Diversos grupos de pesquisa estão mostrando aqui as suas atividades. Então nós trouxemos microscópios, ensaios de laboratório, de nanotecnologia, bioquímica, câncer e muitas outras coisas que nós queremos trazer então para a sociedade, para a gente poder mostrar o que a gente realiza dentro da universidade. No curso de engenharia de alimentos, além de explicarem sobre o curso, foram apresentados experimentos com frutas. A gente mostra como o alimento pode ser mais conservado, quais são os testes de qualidade que nós podemos fazer com o alimento. Nós trouxemos testes microbiológicos, trouxemos testes do leite para verificar a qualidade, trouxemos diferentes processos de secagem para a gente entender o que é a desidratação, o que é a secagem de alimentos e também sobre o escurecimento enzimático de cada alimento. Já no curso de engenharia eletrônica e de telecomunicações, um dos experimentos é o bow and plate, que significa bola em plano, onde através de um software se controlava a bola. Ele é focado mais para a gente estudar tanto a parte de desenvolvimento de controles, softwares que fazem um determinado controle. Então se eu quero atingir um certo alvo, a gente consegue estar programando isso para ele atingir da melhor forma, da forma mais rápida ou com menos dano possível. E uma aplicação boa para ele é também o ensino da programação e desenvolvimento de software. Então ele alinha tanto a parte da eletrônica, do controle da eletrônica, da comunicação entre dispositivos e também o desenvolvimento de software em dispositivos. Aqui a gente tem um exemplo do software que controla ele e nele a gente conseguiu colocar várias aplicações de controle.